Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, ok? Se você já conhece o canal, estamos fazendo aqui uma reformulação, né? Estamos agora colocando aqui um compilado de notícias, ok? Ao invés de colocarmos notícias picadas, colocamos aqui várias, as notícias mais hot do dia, por isso o canal é Hot Notícias. E hoje temos aqui três notícias bem interessantes. Olha, eu falo para vocês, separamos apenas os melhores. Vamos falar sobre Lázaro Ramos, que acabou se pronunciando sobre sua separação com Thaís Araújo. Isso foi feito para a revista Quem. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Temos também a atriz Bianca Bin, né? Que já está afastada aí da TV há um tempinho, né? E ela diz sobre o motivo da sua saída na Rede Globo, né? Ela resolveu aí falar tudo, ok? E também temos Léo Dias, que retorna ao Fofocalizando, após ele se afastar e pedir o perdão à Mara. Maravilha! É, Léo Dias acabou tendo que pedir perdão para a Mara. Acredite em se quiser. Então vamos conferir uma a uma essas notícias. Deixa eu girar aqui, deixa eu ver qual que eu vou escolher primeiro. Vamos falar aqui sobre Bianca Bin. E falando dela, Bianca não é mais contratada da Globo. Em comunicado, a assessoria da Globo disse que a decisão foi de comum acordo e que isso não impede que Bianca Bin volte ao elenco do canal. Segundo a Globo, o que mudou foi a relação trabalhista. Neste momento, o contrato de Bianca não foi renovado, mas não impede que no futuro ela possa ser escalada para um novo trabalho. Segundo Patrícia Goku, Bianca Bin estava escalada para atuar na novela Salve-se Quem Puder, que será a próxima novela das 19 horas. Porém, depois da decisão de não renovar o contrato, veio um convite, um novo convite, na verdade, da Rede Globo para a novela de Daniel Ortiz. Mas a agenda de Bianca não permite que ela faça essa novela. Explicou a agente da atriz. No teatro, Bianca está se preparando para fazer uma peça que deve estrear em 2020. E esse ano, ela fará um filme que ainda não foi divulgado. Então aqui, pessoal, atualizando a notícia, Bianca Bin acabou se pronunciando através, claro, da sua agente e dizendo aí, explicando o que está acontecendo. Nós sabemos que Bianca já está afastada há um tempo. Quando ela acabou a novela O Outro Lado do Paraíso, soubemos que ela queria descansar, aproveitar um pouco e tal. Só que o tempo passou, né, galera? Já tem bastante tempo. E ela ainda está numa dessas de descansar a imagem. Bom, eu se fosse ela, né? Claro que eu não sou. Eu sou homem, ela é mulher. Enfim, não tem nada a ver. Mas o que acontece é o seguinte. Não ficaria tanto afastado, porque daqui a pouco cai aí no esquecimento. E ontem fizemos aqui um vídeo do Beisola, no qual dizemos que ele está aí sem dinheiro. Infelizmente, o ator que fez A Grande Família por 14 anos, né? O nosso querido Beisola está sem grana, né? E eu não iria querer correr esse risco. Por quê, galera? Assim como eu disse no vídeo de ontem, atores é muito glamour, tal, 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 tal. Mas até quando, né? Quantas pessoas ficaram esquecidas ao longo do tempo? Quantas pessoas, atores de malhação, por exemplo, estão hoje em dia trabalhando, sei lá, 10%, 5%, 3%? Bom, então, eu aconselharia, se pudesse, né, Bianca? Volta logo, até porque é uma excelente atriz, assim como o seu namorado, né? Eles realmente estão dando um banho, concordam comigo ou não? Mudando de assunto, pessoal, vamos falar aqui do Lázaro Ramos, que finalmente falou sobre a sua separação com Thaís Araújo. Isso foi feito para a revista Quem. Entendam tudo agora. Um dos casais mais conhecidos do Brasil, Lázaro Ramos e Thaís Araújo, provam que nem sempre um casamento será só flores e momentos bons. É, galera, eu sempre falo o seguinte, né? Facebook é tudo muito lindo, mas a realidade é outra. Em entrevista à revista Quem, Lázaro falou sobre a época que ficaram separados. Lázaro Ramos disse que a separação aconteceu entre 2007 e 2008 e que foi muito bom para a relação que eles têm hoje. Ele disse ainda que não existe uma fórmula para ter um casamento perfeito, muito menos para que tudo dê certo sempre. O ator disse também que uma das coisas que faz a relação dos dois dar certo é o fato deles trabalharem juntos, né? Isso aí com certeza deve funcionar bastante porque as agendas ficam melhores, né? Ao ser perguntado se no caso deles o lado profissional e a vida pessoal devem ser separadas, Lázaro Ramos respondeu que não. No caso dos dois, tudo fica misturado. No meio do trabalho, fala das contas para pagar, horário de levar as crianças na escola, conversa é tudo, disse o ator. Galera, é isso aí, concordo plenamente com o que o Lázaro Ramos disse. Fórmula realmente não tem, né? Uma coisa eu sei, tem que ter paciência. E outra coisa que eu aprendi na minha vida, né? A gente sai de um relacionamento, vai para outro, mudam apenas alguns problemas, mas problemas sempre temos. E se ficarmos nessa, ficaremos aí solteiros eternamente, porque é difícil, é, mas temos que pensar nas coisas boas, temos que tentar entender os defeitos da outra pessoa. Claro, tem coisas que são insuportáveis, né? São coisas que são intoleráveis. Porém, tem coisas aí que muitas vezes hoje em dia a pessoa separa e que são pequenos motivos, né? E a facilidade hoje, né? De uma internet, de um WhatsApp, de um grupo, sei lá o que, de você conhecer uma outra pessoa no aplicativo, seja lá onde for, é muito grande. Então, as pessoas realmente não estão insistindo muito, galera. Insiste. Muitas vezes é melhor insistir com uma pessoa que está cometendo alguns erros do que conhecer uma nova que vai trazer dez vezes mais problemas para você. Vai por mim. Vá até onde dá. E agora, galera, vamos falar aqui de Léo Dias, que voltou ao SBT, ao programa Fofocalizando, após se afastar, né? E pediu perdão à Mara. Maravilha. É isso mesmo. Vem com o Rote, vamos conferir aqui essa notícia. Léo Dias retornou a Fofocalizando do SBT na quinta-feira, portanto, ontem, dia 15 de agosto, e acabou se emocionando ao vivo. Léo pediu perdão a Mara Maravilha, com quem já teve alguns desentendimentos, inclusive em público, com o programa ao vivo. O jornalista iniciou o pedido de perdão, falando que a última vez que esteve no programa com Mara, o clima não foi nada bom. Por isso, ele estava perdendo perdão para que tudo ficasse para trás e eles pudessem fazer um trabalho em plena harmonia. Mara, por sua vez, aceitou as desculpas e ainda brincou com o fato deles terem ido de roupa branca, por coincidência. Léo Dias recebeu uma declaração de Mara Maravilha, que disse que ele é amado por todos e que ele faz a diferença no Fofocalizando. Olha, galera, é o seguinte, Léo Dias faz toda a diferença no Fofocalizando. O Léo Dias, sem ele, perde 90% da força, né? Concordam comigo ou não? Porque realmente ele é o cara desse veículo aí, principalmente relacionado à fofoca. E você, meu amigo? Você é igual o Anitta, Xuxa, Mara Maravilha. Você não veio aqui por acaso, disse Mara, que ficou um ano afastado do programa por causa dos constantes desentendimentos ocorridos. Léo Dias ficou 21 dias afastado do SBT por causa de uma briga que teve com o Lívia Andrade, que era sua amiga, né? A situação entre eles ficou tão complicada que ele resolveu sair e falou algumas coisas sobre isso nas redes sociais. Apesar da situação, os dois estão mantendo profissionalismo durante o programa. Galera, também fizemos vídeos relacionados ao Léo Dias, né? Principalmente em relação à Lívia Andrade. Fizemos até uma semana. Confere aqui no canal. Pessoal, realmente não é fácil. Um amigo meu certa vez me contou que o ser humano nasceu para viver em cada continente. Um na América do Sul, outro lá na Europa, outro na África. Porque juntou mais de um, dá problema. É certo, não é fácil realmente. Até o seu grande amigo, experimenta morar com ele ali, sei lá, por uma semana, um mês. É complicado. São duas cabeças diferentes, duas educações diferentes. E quando se mistura tudo, olha, é um bololô tremendo. Porém, galera, assim como no relacionamento que eu falei há pouco, tem que ter tolerância, tem que ter paciência. Entender o defeito do outro é a melhor forma. Porque se não dá isso. Briga daqui, briga daí. E o Léo Dias também é uma coisa que eu discordo, né? Teve problema e tal, mas se afastar toda hora também não acho muito legal, né? Imagina você no seu trabalho aí, teve um problema lá, você consegue ficar longe do trabalho porque se aborreceu com algum funcionário? Eu acho que tem que segurar a onda, baixar a cabeça, respirar fundo e seguir ele no programa. Porque fica meio estranho essa coisa toda hora ficar sendo afastado. Concordam ou discordam? Deixa aqui a sua opinião. E o que vocês acharam aí? Lázaro Ramos se pronunciou. Bianca Bin se pronunciou também através da sua agente. E o Léo Dias e a Mara, hein? De quem vocês gostam? Comenta aqui.